E agora uma boa notícia na educação. Pela primeira vez uma universidade brasileira ficou no top 100 entre as melhores do mundo. David de Tarso chegando ao vivo com essa notícia boa pra gente em detalhes. David, boa noite a você. Que universidade é essa? E o que mudou pra ela subir nesse ranking? Olivia, muito boa noite a você. Boa noite a todos que nos acompanham pela programação da Jovem Pão. Olha, é uma universidade que tem um campus gigantesco, é extremamente concorrida pra pessoa conseguir entrar. E também uma universidade que tem alunos de destaque internacional. Tô falando da Universidade de São Paulo, a USP, que ficou na 85ª posição nesse ranking internacional que avalia 1.499 universidades ao redor do mundo. Então a USP se destacou nesse ranking, nesse levantamento feito internacionalmente. Em primeiro lugar, aparece a Universidade do MIT, nos Estados Unidos. Em segundo lugar, a Universidade de Cambridge, no Reino Unido. E também no Reino Unido, em terceiro lugar, a Universidade de Oxford. Mas aí a pessoa se pergunta, tá, mas outras universidades brasileiras também se destacaram nesse ranking? Sim, além da USP, que ficou na posição de 85, né? Em 220, a Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, também está nesse ranking. Em 371, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Em 419, a Universidade Estadual Paulista, a Unesp. Diversos critérios são avaliados nesse levantamento. Entre eles, o índice de empregabilidade dos alunos pós-término do curso, questões relativas à sustentabilidade, quantidade de professores para cada aluno, além também de questões relativas às pesquisas internacionais que tiveram notoriedade. Por isso, a USP se destaca, ficando entre as 100 melhores ao redor do mundo, pela primeira vez, né, acima desse ranking, ficando à frente até mesmo na Universidade do Buenos Aires. E assim, ela ocupa a primeira posição na América Latina. Lívia. Obrigada pelas informações. Que notícia boa, hein, David de Tarso? Bom trabalho pra você e volte mais vezes com mais notícias boas pra gente. Agora, Nelson Kobayashi, muito o que comemorar com o avanço desse na área da educação aqui pro Brasil? todo, né, ganha a USP, ganha a educação brasileira. Agora, você tava alertando durante as explicações do David que nós tivemos a implementação da cota recentemente e que isso não deu muita diferença pra esse resultado, não implicou num resultado diferente. Queria mais detalhes sobre o que você tava olhando aí pra gente. Sim, Lívia, é porque há uma crítica de quem não gosta de cotas raciais, por exemplo, de que as cotas diminuíam o nível de qualidade dos alunos de uma faculdade pública, por exemplo. E como já há alguns anos a Universidade de São Paulo aderiu a cotas, a gente vê pela primeira vez ela entrando no top 100 mundial. Então, é um número que desconstrói aquela tese inicial de diminuição da qualidade. Mais do que isso, nos últimos anos a gente teve, inclusive, um aumento de alunos do ensino público participando da Universidade de São Paulo, o que também demonstra que não há diminuição no nível de qualidade. Só há uma coisa importante, que no Brasil há muito investimento em nível superior e pouco investimento em nível básico de educação, o que diminui a nossa competitividade, diminui a nossa condição de pensar a médio e longo prazo. É algo também a se pensar. Obrigado. 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 Obrigado.